Se por amor tu choras, morena E queres esquecer teus problemas Se teu coração foi magoado Mas continua apaixonado Não deve se deixar vencer Basta querer pra esquecer Encontrarás um novo caminho Mude seu jeito de viver Volte a cantar e ser feliz Vamos que a alegria chegou Cantando tudo é mais lindo A vida tem mais sabor Esquecendo as amarguras O mundo tem mais valor Cantando tudo é mais lindo A vida tem mais sabor Esquecendo as amarguras O mundo tem mais valor Se o que mais te falta é carinho Sabes que ninguém vive sozinho Para que nunca te falte abrigo Aceite um conselho Aceite um conselho de amigo Não deve se deixar vencer Basta querer pra esquecer Encontrarás um novo caminho Mude seu jeito de viver Volte a cantar e ser feliz Vamos que a alegria chegou Se por amor tu choras morena E queres esquecer teus problemas Se teu coração foi magoado Se teu coração foi magoado Mas continua apaixonado Não deve se deixar vencer Basta querer pra esquecer Encontrarás um novo caminho Mude seu jeito de viver Volte a cantar e ser feliz Vamos que a alegria chegou Cantando tudo é mais lindo A vida tem mais sabor Esquecendo as amarguras O mundo tem mais valor Cantando tudo é mais lindo A vida tem mais sabor Esquecendo as amarguras O mundo tem mais valor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cantando tudo é mais lindo A vida tem mais sabor Esquecendo as amarguras O mundo tem mais valor la, 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 la la, 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 la ela, a ela Moça, pensando em ti eu vivo Quero falar contigo Quero te encontrar Escreva, ou mesmo telefone Quero saber seu nome Quero te ouvir falar Eu quero te falar palavras tão lindas de amor Eu quero tê-la em meus braços, sentir seu calor Telefona, meu bem, ou escreva pra mim Telefona, meu bem, pense em mim Telefona, meu bem, ou escreva pra mim Telefona, meu bem, pense em mim Moça, eu vivo tão sozinho Preciso de carinho Eu tenho amor pra dar Escreva, escreva De ti eu não esqueço Mande o seu endereço Eu quero te encontrar Eu quero te falar palavras tão lindas de amor Eu quero tê-la em meus braços, sentir seu calor Telefona, meu bem, ou escreva pra mim Telefona, meu bem, pense em mim Telefona, meu bem, ou escreva pra mim Telefona, meu bem, ou escreva pra mim Telefona, meu bem, pense em 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 mim Você pode sair com quem quiser Tentar me esquecer quando partir Você pode ter outros pensamentos Esquecer nossos momentos Você não vai conseguir O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu me pergunto por que Nosso amor chegou ao fim O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu não consigo viver Sem você perto de mim Música Você foi o amor que eu sonhei Você foi a mulher que eu mais amei Você foi o meu mundo, a minha vida Esquecer você querida Eu jamais conseguirei O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu me pergunto por que Nosso amor chegou ao fim O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu não consigo viver Sem você perto de mim E eu não consigo ir Você foi o meu mundo, a minha vida Você foi o meu mundo E eu te conhecia E eu te conhecia E eu te conhecia E eu te conheço E eu te conheço E eu te conheço E eu... Eu te conheço E eu te conheço Sou seresteiro da noite Sou seresteiro do amor Sempre alegre, eu vou cantando Em todo lugar que eu vou Por onde eu ando, não há tristeza Faço da vida uma canção Sempre sonhando, eu vou seguindo Levando alguém no coração Abre a janela, doce amada Minha namorada, luz do meu olhar Abre a janela, doce amada Minha namorada, vem me ouvir cantar Sou seresteiro da noite Sou seresteiro do amor Sempre alegre, eu vou cantando Em todo lugar que eu vou Por onde eu ando, não há tristeza Faço da vida uma canção Sempre sonhando, eu vou seguindo Levando alguém no coração Abre a janela, doce amada Minha namorada, luz do meu olhar Abre a janela, doce amada Minha namorada, vem me ouvir cantar Abre a janela, doce amada Minha namorada, luz do meu olhar Abre a janela, doce amada Abre a janela, doce amada Minha namorada, vem me ouvir cantar Uma promessa de amor escutei Naquela noite que a seu lado eu passei Eu não esqueço os momentos de amor E os doces beijos dos seus lábios de cor Saber que não estás comigo É tão difícil, não sei o que fazer Viver por ti apaixonado Desesperado, quero encontrar você Não sei se foi só ilusão Mas foi tão lindo sentir tanta emoção Talvez seja só um sonho Para iludir meu pobre coração Uma promessa de amor escutei Naquela noite que a seu lado eu passei Eu não esqueço os momentos de amor E os doces beijos dos seus lábios de cor Saber que não estás comigo Saber que não estás comigo Quero encontrar você Uma promessa de amor escutei Naquela noite que a seu lado eu passei Eu não esqueço os momentos de amor E os doces beijos dos seus lábios de cor Uma promessa de amor escutei Naquela noite que a seu lado eu passei Eu não esqueço os momentos de amor E os doces beijos dos seus lábios de cor E os doces beijos dos seus lábios de cor E os doces beijos dos seus lábios de cor Meu coração eu não dou Não alugo e nem empresto Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Meu coração eu não dou Não empresto e nem alugo Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Pra ganhar meu coração Tem que ter muito jeitinho Quem quiser meu coração Tem que me fazer carinho Tem que ter muito amor Dentro do seu coração Tem que ser afinadinho Como as cordas do meu violão Tem que deixar-me beleza Pra poder me conquistar Tem que ter lá nos cartudos Que é pra nós dois se beijar Meu coração eu não dou Não alugo e nem empresto Quem quiser meu coração Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Meu coração eu não dou Não empresto e nem alugo Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Pra ganhar meu coração Pra ganhar meu coração Tem que ter muito jeitinho Tem que ter muito jeitinho Quem quiser meu coração Quem quiser meu coração Tem que me fazer carinho Tem que me fazer carinho Tem que ter muito amor Dentro do seu coração Tem que ser afinadinho Como as cordas do meu violão Tem que ter chave beleza Pra poder me conquistar Tem que ter lá nos cartudos Que é pra nós dois se beijar Meu coração eu não dou Meu coração eu não dou Não alugri nem empresto Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Meu coração eu não dou Meu coração eu não dou Não empresto e nem alugo Quem quiser meu coração Vai ter que ficar com o resto Todo dia à mesma hora Eu espero ela chegar Com seu jeito provocante E o sorriso em seu olhar Ela grita um beijinho Eu quero retribuir E assim passamos a noite Beijinhos daqui e dali É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Na doçura dos seus beijos Nosso amor nunca tem fim Mas aumenta meu desejo Se ela está perto de mim No calor do seu abraço No calor do seu abraço Não posso me controlar O que ela pede eu faço O que eu quero ela dar É um beijinho pra cá É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Na doçura dos seus beijos Nosso amor nunca tem fim Mas aumenta o meu desejo Se ela está perto de mim Ela me dá um beijinho Eu quero retribuir E assim passamos a noite Beijinhos daqui e dali É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Há muito tempo no jardim da minha vida Eu quis plantar uma semente de jasmim Acho que eu plantei semente errada Só deu pepino, só deu pepino pra mim Acho que eu plantei semente errada Só deu pepino, só deu pepino pra mim Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar A muito tempo namorei uma garota Pensei que fosse o meu grande amor enfim Mas descobri que ela me enganava Só deu pepino, só deu pepino pra mim Mas descobri que ela me enganava Só deu pepino, só deu pepino pra mim Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar Um dia desses eu lá em Copacabana Uma fulana foi dando corda pra mim Mas ela tinha um machão do lado Só deu pepino, só deu pepino pra mim Mas ela tinha um machão do lado Só deu pepino, só deu pepino pra mim Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar Eu não sei o que fazer pra tirar do meu pé esse azar Vou tentar, vou fazer o saravá Proxará, minha vida melhorar Proxará, minha vida melhorar Menina Solitária E todos a olhavam, porém nela nada havia Menina Solitária Só há uma maneira De ter o seu carinho e seu amor a vida inteira Dê-me sua mão e vem comigo ao mundo De paz E do nosso amor escreverei uma história Deixa-te envolver no grande amor que a vida te dá E nunca mais serás Menina Solitária Menina Solitária Esqueça seu passado Que tu podes brilhar com uma estrela ao meu lado E juntos viveremos em um jardim de flores E onde cada dia crescerão nossos amores Menina Solitária Só há uma maneira De ter o seu carinho e seu amor a vida inteira Dê-me sua mão e vem comigo ao mundo De paz E do nosso amor escreverei uma história Deixa-te envolver no grande amor que a vida te dá E nunca mais serás Menina Solitária 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 As vezes fico pensando E não consigo entender Porque o amor que é tão lindo Nos faz às vezes sofrer Existem coisas que a gente Nem mesmo sabe explicar Se o amor é tudo na vida Por que sofrer por amar O nosso amor foi tão lindo Eu vivo sempre a lembrar O nosso primeiro beijo Quanta saudade me dá As andorinhas voam Mas o verão está chegando E eu a esperar por ela Contando os dias que vão passando Tapa as andorinhas Ela um dia irá voltar Para ficar comigo E nunca mais nos separar O nosso amor foi tão lindo Eu vivo sempre a lembrar O nosso primeiro beijo Quanta saudade me dá As andorinhas voam Mas o verão está chegando E eu a esperar por ela Contando os dias que vão passando Tapa as andorinhas Ela um dia irá voltar Para ficar comigo E nunca mais nos separar An acho Ketへ E nunca mais nos separou Então pois não 會 Eu queria Quando eu te conheci Não pensei um dia te amar Nem pensava eu bem sei Por você me apaixonar Mas o amor bateu em mim E fechou o meu coração E eu cheguei a acreditar Que era o fim da solidão Mas você partiu Sozinho eu fiquei Lembrando os momentos Que a seu lado eu passei E o meu coração Sem seu amor Sozinho ficou Sofreu, chorou Sentindo a saudade Que você deixou Quando eu te conheci Não pensei um dia te amar Nem pensava eu bem sei Por você me apaixonar Mas o amor bateu em mim E flechou o meu coração E eu cheguei a acreditar Que era o meu coração Que era o fim da solidão Mas você partiu Mas você partiu Se foi, se foi Se foi Sozinho eu fiquei Fiquei, fiquei Lembrando os momentos Que a seu lado E o meu coração E o meu coração Sem seu amor Sozinho ficou Sofreu, chorou Sentindo a saudade Que você deixou Se foi, se foi O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O guerreiro destremido Que não liga pro perigo Vai a luta até morrer Pro reino refender Só queria ter dinheiro Pra deixar de ser guerreiro E queria ser ódio E o mundo conquistar O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei Que sonha ser feliz Mas vejam vocês O que foi lhe acontecer Pela bela princesa Ele se apaixonou E agora lhe volta Coragem pra explicar Pois ser cavaleiro Pois ser cavaleiro Não lhe dá o direito De se casar Com a filha do rei Com a filha do rei Com a filha do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei O cavaleiro do rei Que sonha ser feliz Mas vejam vocês Mas vejam vocês O que foi lhe aconteceu O cavaleiro do rei Pela bela princesa Ele se apaixonou E agora lhe falta Coragem pra explicar Pois ser cavaleiro não lhe dá o direito de se casar Com a filha do rei 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 O cavaleiro do rei